Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês como eu faço essa tiara da gatinha, tá? Da Juju, né? Uma maneira diferente que eu faço, né? E eu vou tá explicando pra vocês, tá bom? Como eu faço essa tiara aqui. Tiara da gatinha, né? A tiara da Juju. Então, vamos lá! Nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma tiara. A tiara pode ser de plástico, independente da largura, né? De plástico, de um centímetro, de cinco, de um e meio, independente. O que você tiver aí, você pode tá usando. Eu vou usar essa daqui, essa de ferro. Ela tem cinco milímetros. Essa daqui, tá bom? Nós vamos usar também um ferro, um arame. Esse aqui é o arame galvanizado, número 18, 53 centímetros desse arame. Aqui eu tenho uma descrição da embalagem. Aqui tá escrito assim, arame zincado. 1,24 milímetros, número 18. Vem nesse arame aqui. Aqui eu comprei no quilo. É muito arame, ó. Aqui eu já tirei dez pedaços, não. Dez, onze, doze, treze, quatorze pedaços, com 53 centímetros. Passei um pedação enorme pra minha irmã também. E vocês vão precisar de uma ferramenta pra cortar o arame. Um alicate, uma tesoura velha, grande, pra tá cortando. Porque ele é maleável, mas ele é difícil de cortar. Tá bom? E fita de cetim número 1, pra tá encapando o arco. 1 metro de fita, mais ou menos. Cola. Vocês podem estar usando a cola Tecbond, alta viscosidade. Pode também ir usando a cola quente, não é? Aí, um ou outro, tanto faz. Agora, pérola. Pérola número 5, pra tá fazendo as orelhinhas. E alguma outra fita, mais bonitinha, assim. Ou então, vocês podem deixar desse mesmo jeito, assim mesmo, assim. Só com acabamento... Deixa eu colocar ela mais pra cá, pra não ficar com a orelha tão grande. Pronto. Então, vamos começar. Vocês vão pegar o arame, tá vendo? Vou cortar um pedaço com 53 centímetros do arame. Na tiara, você vai marcar. Aqui, é porque eu marquei com o esmalte vermelho. Quase não dá pra ver. Mas, aqui, vocês vão medir. Daqui, aqui, 11 centímetros. Aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês, peraí. Vou pegar daqui. E vou medir até aqui, assim. 11 centímetros. Ó. Aqui, eu não sei se dá pra ver, mas eu marquei com esmalte. Aqui, assim. 11 centímetros, tá vendo? Marquei do outro lado, também. 11 centímetros. Daqui. Dessa ponta aqui, até aqui. Eu marquei 11 centímetros. Pronto. Nós vamos pegar o arame, agora. E vamos colocar em cima do arco. Eu vou pegar a fita. Quebra a pontinha da fita. Vou passar um pouquinho de cola quente. Bem pouquinho. Vou colocar aqui no arco. Ó. Tá vendo? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui pra vocês também. Aqui. Vou vir com o arame. Ó, tá aqui o arame. Vou colocar ele aqui. Vou entortar ele um pouquinho. Ó. Opa. Entortei ele só um pouquinho. Pra acompanhar essa curvinha aqui do arco. Tá vendo? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou dar uma apertadinha aqui. Ai, machuquei meu dedo. Pronto. Segurei firme aqui, tá vendo? Ó. Vou pegar a cola quente. Vou dar uma passadinha aqui, assim. Bem pouquinho mesmo. E vou vir com a fita, ó. Tá vendo? Ó. Ó o arame. Ó. Colocando o arame. Ajeitando o arame. Por cima do arco. E vou encapar ele até onde eu marquei. Tá vendo aqui, ó. Vou encapar até aqui, assim. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai enrolando. E é bem firme. Vou tirar aqui. E apertando. E enrolando. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil. Ai, tá saindo do lugar aqui. Aqui. Tá vendo? O arame tem que ir acompanhando o arco. E apertando. Tá vendo aqui, tá aqui a marcação. Tá lá em cima ainda. Sim, gente. E aí, ó. Esse arame aqui é o 18. O 16, algumas pessoas, algumas pessoas usam pra fazer o arco de pérola. Aquele arco de pérola, né? Ele, ele é moldável, o 16. Então, assim, quanto maior, quanto menor a numeração, mais grosso é o arame. Aqui. Cheguei aqui, tá vendo? Cheguei na marcação aqui onde eu marquei com esmalte vermelho, porque vocês não vão dar pra ver. Marquei um centímetro aqui. Aqui eu vou fazer assim. Vou pegar a cola quente de novo, mais um pouquinho. Passar aqui só pra firmar mesmo. Só pra não soltar. Pronto. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Ó. Ele tá todo encapadinho. Ó o arame aqui. Dá pra ver direitinho, né? Aqui o arame. Ó. Encapei ele, o arame, junto com o arco aqui. Quando chegar aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Vou levantar o arame, ó. Tá vendo? Levantei o arame. Tá aqui o arame. Tá aqui. E vou colocar nesse arame aqui, assim. Ó como é que ficou aqui, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês. Se deixa bem juntinho, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vinte e três pérolas, número cinco, nesse arame. Tá bom? Aí, antes aqui, eu passei a cola. Dobrei, tá vendo aqui? Agora, eu vou apertar bem aqui o cantinho. Vou dar uma volta aqui. Tá vendo? Venho pra cá. Vou passar mais um pouquinho de cola. Vocês podem estar usando a Tec Bond. Ou podem estar usando a cola quente também. Vou passar aqui, assim, bem pouquinho, pra não ficar aquele mundongão. É bem pouquinho mesmo. Pronto. E agora, eu vou encapar aqui cinco centímetros. Entendeu? Vou encapar mais cinco centímetros, só. Aqui. Bora ver se já deu. Deixa eu colocar um pouquinho de cola quente aqui. Pra eu poder medir, pra não soltar. Pronto. Coloquei. Então, eu vou ver aqui até onde dá cinco centímetros. Aqui a fita. Então, eu vou pegar aqui. Ó, ainda falta um pedacinho, tá vendo? Tá encapado até aqui, ó. Então, eu vou com ela até aqui, assim, mais ou menos, que dá os cinco centímetros. Vamos dar mais uma voltinha. Pronto. Agora, eu vou passar a cola. Pra não desenrolar. Tá vendo? E vou colocar vinte e três pérolas no arame. Então, vocês entenderam, né? Encapei o arco com o arame até aqui. Levantei o arco, tá vendo? O arame, né? Levantei o arame. Encapei mais cinco centímetros. Tá vendo? Aqui, daqui até aqui, tem onze. Levantei o arame. Encapei mais cinco. Tá bom? Agora, eu vou colocar vinte e três pérolas nesse arame. Eu já coloquei. Então, tá aqui, ó. Vinte e três pérolas no arame. Então, aqui, ó. Tem, vamos contar juntas aqui. Tem três. Três, seis. Tá vendo? Nove. Doze. Quinze. Dezoito. Vinte. Opa, passou. Tá grudada. Vinte. Então, de novo aqui. Três. Três, seis. Nove. Doze. Quinze. Dezoito. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Tá faltando uma. Então, vamos colocar mais uma pérola aqui. Tá vendo? Colocamos vinte e três pérolas aqui no arame. Vocês vão contar aqui, ó. Três. Três. Seis. Nove. Dez. Onze. Vocês vão contar onze pérolas. Tá vendo aqui? E dobrar. Aí, vão colocar uma pérola. Dobrar. Que eu faço só dar uma dobradinha aqui, gente. Ó. Ó. Ó o que que eu fiz. Tá vendo? Contei onze. Três. Três. Seis. Nove. Dez. Onze. Aí, tem essa aqui. Doze. Tá vendo? Na décima segunda, né? Na doze. Você dá outra dobradinha. Pronto. Aí, você vem com mais onze. E faz isso, ó. Entenderam, né? Mais ou menos. Pronto. Então, vamos de novo aqui. Deixa eu voltar o arame, que ele é bem maleável. Então, nós vamos contar, ó. Uma. Duas. Três. Que que tem nove, né? Três em três. Dez. Onze. Pronto. Onze pérolas tem aqui. Eu vou dobrar aqui. Fazer uma curvinha aqui assim. Aí, trago a outra. Né? Que vai ser a pontinha da orelha. Faço uma curvinha pra cá. Aí, já vou dobrando as outras. Aqui, ó. Sendo que você vai encontrar onze. A décima segunda é o centro do... Da orelhinha. Vai ser a pontinha. Ó. Três. 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 Quando chegar aqui, ó. Você dá uma puxadinha aqui, ó. Vai juntar aqui onde tá cinco centímetros aqui. Que é onde você encapou. Até onde você encapou. Pronto. Aqui depois você vai acertar. Automaticamente ela vai... Você consegue acertar ela depois. Tá vendo? Aqui. Ó. Se quiser dar mais uma ajeitadinha. Pra tá fazendo. Ó. Tá vendo? Aí chegou aqui, no cantinho aqui, vocês dobram. Tá vendo? Pronto. Ficou aqui, vocês vão vir com a fita, passar a fita aqui, onde deu cinco centímetros. E você vai... Começar novamente a fazer o mesmo processo. Vai baixando, tá vendo? Aqui, ó. Cinco centímetros. Você chegou aqui, já enrolou no arão. E aqui, ó. Prendeu. Aperta bem. Puxa o arame. Tá vendo? Aperta bem. Dá outra voltinha aqui, segurando. E coloca um pouquinho de cola quente pra segurar a fita aqui. Embaixo, tá vendo? Aí vem, puxa a fita. Aí você dá outra puxadinha no arame. E aqui você vai encapar mais cinco centímetros aqui. Tá vendo? Vai encapar mais cinco centímetros. Vamos embora lá. Aqui. Tá lindo. Bora ver se já deu. Colocar um pouquinho de cola aqui pra gente medir novamente. Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Agora eu vou medir novamente aqui pra ver se tem cinco centímetros daqui aqui. Então, eu vou pegar a fita aqui. Deu. Cinco centímetros, tá vendo? Aqui. Vou fazer o que aqui? Pera aí. Tem que ser assim. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Ficar assim pra baixo. Aqui você vai dobrar ele novamente, ó. Dobrou aqui. Tá vendo? Olha como vai ficar. E vai colocar mais vinte e três pérolas aqui. Tá bom? Entenderam, né? Daqui aqui tem mais cinco centímetros. Tá vendo? E aqui você vai formar a orelhinha. Deixa eu dar uma dobradinha assim. E aí você coloca vinte e três pérolas aqui. Aqui eu já tenho uma que eu já coloquei. Aqui já tem vinte e três pérolas. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Procurar o meio. Aqui certinho. Você faz isso aqui segurando pra ela não deslizar. Senão vai ficar torta, né? Então, aqui você conta três, três, seis, três, nove, dez, onze. Dá uma dobradinha aqui. Tá vendo? E segura essa daqui porque ela tem que ficar no meio. Onze. A décima segunda vai ser a ponta da orelhinha. Então, vai ficar onze pra cá, onze pra cá. Aí você vai dobrando. Você já faz isso aqui. Pronto. Vai enrolar mais cinco centímetros aqui também, ó. Aqui no cantinho aqui. Ó, eu passo uma colinha. Só um pouquinho mesmo. Aí vamos enrolar cinco centímetros novamente. Cinco centímetros, não. Até aqui assim. Você mede pra ver se dá cinco centímetros. Ó. Deu cinco e pouquinho. Quase cinco e meio. Não tem problema não. Isso. Depois você ajeita ela, puxa ela um pouquinho mais pra cá. Aqui assim, ó. Aí vai dar a medida certinha. Pronto. Que deu aqui na onda eu marquei, tá vendo? Coincidiu, né? A diferença foi menos de... Bem pouquinho. Tá aqui. Agora eu vou vir aqui descer aqui, ó. Tá vendo? Uma pontinha aqui. Aí eu vou vir aqui, passar a fita aqui, puxando e apertando bem. Ó. Desce o arame. Aqui. Agora eu vou passar um pouquinho de cola. Como eu falei, pode ser a cola quente ou a tec bonde ou a líquida. Aqui vocês... Aqui é só pra não deslizar, né? Só pra ajudar aqui. Aí vocês vão terminar. Até lá embaixo, né? Todinho, enrolar o arame. E a tiara, tudo junto. Aqui tá um... Vocês vão acertando. Aqui. Aqui. Passa mais um pouquinho de cola aqui, que essa aqui... Ajeitando. Não é pra... 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 Pra não forçar muito a fita e levantar. Pronto. Tô chegando já no finalzinho. Aqui eu dou... Só uma... Ui! Minha unha aqui, acho que... Aí vocês tentam fazer com que o arame acompanhe essa dobrinha aqui, tá vendo? O meu aqui não deu pra acompanhar muito não. Vocês tentam ir fazer com que... E aí que você viu que um metro foi a continha. Aqui, ó. Aí vocês coloquem um pouquinho mais. Coloca um metro e cinco. Não é pra não... Porque o meu foi a continha. Quase faltou aqui. Quase mesmo. Pronto. E finalizei com a cola quente. Agora nós vamos arrumar a orelhinha. Então, aqui, ó. Do lado de cá tem onze. Do lado de cá tem onze. E aqui... É a pontinha da orelha. Tá vendo? A gente dá uma ajeitadinha aqui. Aqui do outro lado. Ó. Então, aqui ficou onze de cá. Onze de cá. E essa daqui no meio. Então, dá um vinte... Vinte e três pérolas, né? Onze, onze e vinte e dois. Com uma vinte e três. Entenderam? Então, tá aqui, gente. Pronta a orelha da gatinha. Não é? Aí, se inscreva no meu canal, por favor. Peço a vocês, né? Pra me ajudar. Compartilhem meu vídeo. E agora eu vou estar fazendo passo a passo de outra tiarinha com arame, né? Porque eu comprei muito o arame galvanizado. E aí, eu tenho que aproveitar ele de alguma maneira. Comprei a vinte e cinco reais o quilo, viu, gente? Não vende por menos. Sim. Aí, agora... Vocês podem estar deixando ela aqui. Fazer o acabamento com o feltro aqui na barrinha, né? Ou então, vocês podem estar pegando outra fita. Essa aqui é uma fitinha aveludada. Que eu encapei. Depois que eu fiz ele assim. Eu encapei e ele ficou assim. Tá vendo? Ficou muito bonito. E aqui é o branquinho. Que eu encapei com a fita de lurex. Prateadinha. Aí, ficou assim. Tá bom? Obrigada, gente.